Bom pessoal, hoje a nossa aula vai ser de potência alérgica. Potência alérgica é uma grandeza que grosseiramente indica a energia capaz de movimentar cargas elétricas. Ocorre que quando essa carga de prova está nas proximidades de uma carga positiva, ela pode acelerar para fora da carga ou para dentro da carga geradora do campo. Então, dependendo da posição que eu esteja dessa carga geradora do campo, ela pode acelerar na universidade maior ou menor. Portanto, nós temos vários pontos a várias distâncias. Cada ponto, a cada distância, nós dizemos que está em um potencial diferente. Então, vamos observar aqui dois pontos. Eu tenho uma carga geradora do campo positiva e eu tenho dois pontos, A e B. Eu tenho uma carga negativa e tenho dois pontos, X e Y. A expressão capaz de calcular o potencial em cada ponto, estamos aqui, é essa aqui. Por exemplo, para calcular o potencial do ponto A, basta usarmos a expressão K, a constante eletrostática do meio, vezes o ângulo da carga, dividido pela distância. A unidade de potencial elétrica do ponto A, se eu tenho um quilovolta, eu tenho um quilovolta, eu tenho um quilovolta, então um quilovolta vale mil volts. Aqui eu tenho um quilovolta, então um quilovolta, eu tenho um quilovolta. Aqui eu tenho aqui a expressão para calcularmos o potencial da distância db. Então, eu vou ter aqui o potencial do ponto B, é K vezes Q sobre db. Qual é o quilovolta? Volt. Ok? Volt. Nós devemos destacar aqui que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se a grandeza é escalar, o potencial pode assumir valores positivos ou negativos, dependendo do sinal da carga geradora. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma carga positiva, então o potencial do ponto A vai ser positivo, porque a carga é positiva. O potencial do ponto B vai ser positivo, porque a carga é positiva. Aqui embaixo eu tenho o potencial do ponto X, ele vai ser K vezes menos Q sobre DX. Observe que esse valor menos vai indicar o potencial elétrico. Então, vejam bem, o que é o potencial realizando, o potencial elétrico e o que deve ser potencial elétrico? É uma grandeza física que indica grosseiramente um tipo de energia que empurra as cargas elétricas. Essas cargas podem ser aceleradas para fora ou para dentro, certo? Nós temos alguns pormenores que nós temos que ficar atentos devido aos pontos que permeiam a superfície dessa carga. Por exemplo, eu tenho aqui, como a distância do ponto A em relação à carga é menor que a distância do ponto B, eu tenho que o potencial de A é maior que o potencial de A é maior que o potencial de B, porque é inversamente de proporcionar a distância. Se eu tiver um outro ponto aqui, se eu chamar esse ponto aqui de C, observe esse ponto C, eu teria o seguinte, que a distância entre a distância entre a carga e o ponto C é a mesma distância da carga até o ponto B. Então, eu diria que o potencial de C é igual ao potencial de B. Ok? Então, essa superfície toda que permeia aqui é chamada de superfície equipotencial. Vamos observar rapidamente a movimentação de uma carga. Se eu tiver uma carga de prova, uma carga de prova positiva, aqui uma carga de prova positiva, e largar aqui no ponto A e no ponto B, se ela estiver no ponto A, ela vai acelerar mais rapidamente que se colocar no ponto B. Por quê? Porque o potencial de A é igual ao ponto B. Ora, se eu colocar essa carga aqui no ponto C, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ela não vai se movimentar, porque os dois potenciais são iguais. Ela não se movimenta nem de A, nem de B, nem de B. Ela não vai se movimentar em relação ao potencial. Por exemplo, ela não vai se movimentar de B para C, nem de C para B. Ok? Muito bem. A mesma coisa aqui, se eu tiver uma carga positiva nesse ponto C, ela não vai se aproximar de Y nem de Y para C, porque os potenciais são iguais, certo? Pois bem, vamos colocar o nome dessa superfície, superfície equipotencial. Bom, o potencial elétrico de um corpo carregado, um corpo sólido, ele é interessante saber isso. Vale a pena observar, vocês observarem. Se esse corpo não tiver carregado, eu digo, se a carga do corpo for nula, observem bem. Se eu tocar ao ponto A, B e C, os potenciais serão iguais. O potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C, que vale o quanto? Zero. Por que o potencial vale zero? Porque a carga do corpo vale zero. Agora, se essa carga for positiva, maior que zero, o que vai acontecer? A mesma coisa, o potencial do ponto A vai ser igual ao ponto B, que é igual ao potencial do ponto C, que vai ser diferente de zero. E o potencial vai ser o quê? Positiva, eles são iguais. Então, todos os pontos que eu tocar aqui, eu vou ter o mesmo nível de potencial. Ok? Bom, o que seria a diferença de potencial de dois pontos? Então, você observa que o potencial é inversamente proporcional à distância. Portanto, o potencial de A é diferente de B. O potencial de A é igual ao de B, tanto na carga positiva quanto na carga negativa. Qual seria a expressão para determinar a diferença de potencial? Nós estamos aqui. A diferença de potencial, que é chamada popularmente de T, T, P, diferença de potencial, é altamente chamada de tensão pelos técnicos, a gente trabalha com as empresas, emprestadores de serviços de energia elétrica do país. Então, é chamada de tensão pelos técnicos. É a mesma coisa que a diferença de potencial elétrico. Nós temos lá um ponto A. Então, eu digo que o potencial de A, nós chamaríamos de VA. VB é o potencial do ponto B. O que seria a diferença? A diferença é a expressão matemática. VA menos VB. Então, alguns livros chamam de VAB, que é a mesma coisa que UAB, a mesma coisa que VA menos VB. Por exemplo, nós temos aqui, esse símbolo, observem bem, esse símbolo é o símbolo que vem em todos os aparelhos eletrotométricos de proteção eletrostática. Esse símbolo significa símbolo do potencial Terra. Convencionalmente, o potencial Terra é zero. Ok? Vamos ver aqui um exemplo simples para a gente determinar aqui. Por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão na minha casa de 110 volts. Ok? E tem outra linha, outra fase de potencial menos 110 volts. 110 volts e menos 110 volts. Qual seria a DDP VAB? Então, eu vou ter VAB vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Ora, quem é o potencial de A? 110 volts. Menos o potencial de B. Menos 110 volts. Observe o que ocorreu. Então, o potencial de BAB deu 220 volts. Ok? Então, o potencial elétrico é o tipo de energia que movimenta as cargas elétricas. Ok? Essa energia recebe nome. Essa energia potencial elétrica recebe esse nome. Porque é uma grandeza também escalar. O que é uma grandeza escalar? Ela pode assumir valores positivos ou valores negativos. Nós temos aqui a expressão que calcula a energia potencial. Como calcular a energia potencial elétrica? Entre dois pontos. Eu tenho uma carga geradora do campo, né? Do campo elétrico para fora. Observem o campo elétrico para fora, que é a carga positiva. E, se eu tiver uma outra carga pequena aqui no meio, eu vou ter um tipo de energia de posição. Ok? Se eu tiver um ponto A ou um ponto B, essa energia vai ser maior, tanto quanto se estiver mais perto da carga geradora. Carga geradora. Ora, qual é a unidade de energia? A unidade de energia é o joule. Então, se eu vou multiplicar a constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora, vezes a carga de prova, dividido pela distância, então, se eu fizer energia potencial de um ponto A ou de um ponto B depois, eu procuro em valores de joule. Um quilojoule vale dez em terceira joule. Então, um quilojoule vale mil joules. Bom, gente, dando continuidade a nossa aula de potencial elétrico, nós vamos, dentro dessa aula, estudarmos um trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga de prova. Para isso, eu não vou tomar esse dispositivo daquilo. Eu tenho uma carga, uma barra carregada positivamente. Como essa barra tem a carga positiva, o campo gerado é para fora. E esse campo é chamado campo elétrico uniforme, porque ele é paralelo, as linhas de campo são paralelas. Observe? Então, ele é chamado campo elétrico uniforme. Vou tomar dois pontos, um ponto A e um ponto B. Observe que o ponto A está no potencial de energia A. E o ponto B, o potencial de energia B. Observe que o potencial de A é maior que o de B. Nesse ponto A, eu vou colocar uma carga positiva Q e fazê-la, deslocá-la de A para B. Quem desloca essa carga é o campo. Porque se não houvesse campo, essa carga não se deslocaria. Por isso que nós dizemos que é o campo, é o trabalho realizado pelo campo. A distância entre os pontos A e B, eu vou chamar de D de AB. Qual a expressão para nós calcularmos o trabalho realizado para levarmos essa carga de A até B? Esse trabalho, eu vou chamar de trabalho de A para B. Então, essa carga, ela vai acelerar para lá. Esse deslocamento, eu chamarei de trabalho. Esse deslocamento é indicado pela distância. Sobre o ponto de vista mecânico, o trabalho de A para B seria uma força elétrica vezes a distância, a força elétrica vezes a distância de A até B. Isso aqui, já que a força elétrica está no sentido do deslocamento. A expressão para calcularmos esse trabalho vai ser o trabalho de A para B é a carga vezes VAB. alguns deles chamam de uma B. Então, o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. como o trabalho é a energia, a umidade e a energia é o Jau. Essa forma poderia ser escrita assim também. Trabalho, dá para B é Q vezes 1, B. Observe que a expressão é a mesma. Olha, então esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, o trabalho também é uma grandeza de escala. Ok? Não, uma grandeza de escala pode ser. O trabalho pode ser positivo ou negativo. Depende da diferença de potencial. Também depende do sinal da carga. A diferença de potencial entre A e B pode ser calculada por essa expressão. Então, teria o VA menos BB é igual a R vezes a distância de A para B. Observe que a diferença de potencial é V de volts. Outra coisa importante que nós não podemos esquecer é que a força elétrica, a força elétrica, ela é uma força, o cérebro conservativo. O que quer dizer uma força conservativa? É uma força, o trabalho de uma força conservativa, ela é uma força conservativa, é aquela força cujo trabalho realizado por ela depende da trajetória. Observem aqui, que eu escrevi para poder você não esquecer, é o trabalho da força elétrica independente da trajetória. Ou seja, se você sair com essa carga aqui, observe aqui, vou explicar bem devagar para você entender isso. Se você sair com essa carga aqui no ponto A, passar por um ponto C, você sai do ponto A, passa por um ponto C e volta lá e vai lá no ponto B. Então, o trabalho VACB é igual ao trabalho VAB direto. Entende? Porque você pode, lá na hora, você está fazendo uma questão, me lembrar da minha câmera, que trabalha com a sua distância e analisar a distância percorrida realmente é maior. Mas só que o trabalho está sempre perpendicular ao deslocamento. O trabalho do campo elétrico é sempre perpendicular ao sentido da carga geradora do campo de troca. Então, o que é o trabalho realizado pelo campo elétrico? O trabalho realizado pelo campo elétrico é a energia liberada pelo campo elétrico para deslocar uma carga geradora de um potencial para o outro. Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo ou negativo, todo movimento a favor da trajetória é positivo, se for contra é negativo. Por exemplo, se eu tiver, se eu pedir esse pixel aqui, ao terceiro o movimento é espontâneo, o trabalho é positivo. Se eu gastar energia para trazer desse ponto até esse aqui, o trabalho é negativo. Então, observe bem, de A para B, a carga é positiva, o movimento é espontâneo, então o trabalho é positivo. De B para A, o movimento é forçado, o trabalho seria o quê? Negativo. Então, observe bem, o trabalho de A para B é espontâneo, é positivo. O trabalho de B para A é forçado, então o trabalho seria o quê? Negativo, ok? Bom, nós vamos agora resolver um exemplo, uma aplicação do trabalho realizado pelo campo e do potencial elétrico. Primeiro, vamos resolver o exercício para calcularmos o potencial elétrico. Não é uma questão aqui, literal, simples. Então, nós temos aqui, no dispositivo abaixo, determinando o valor da grandeza A, é até em função de D, pode até colocar assim, em função de D, para que o potencial no ponto P seja nulo. O potencial no ponto P seja nulo. Então, o potencial elétrico no ponto P, o potencial elétrico no ponto P, quanto é que ele vai ser nulo? Quanto a soma dos potenciais, quanto é? Qual é o som do potencial aqui? Eu tenho o potencial, por exemplo, da carga A, mais o potencial da carga B, que tem que ser nulo. Entende? Como eu vou calcular o potencial da carga A? É simples. É o valor da constante eletrostática do meio, vezes o valor da carga A, sobre a distância D de A. mais o valor da constante, da constante eletrostática do meio, vezes a carga B, dividido pela distância D de B, até o ponto lá considerado. Isso é igual a zero. Observe que o valor da carga A, ele vale 2Qs. E essa distância daqui até o ponto P, vai ir A, mais, observem agora, com atenção, o valor da constante eletrostática do meio, vezes o valor dessa carga. Observe que ela é negativa, então, eu tenho que colocar o menos Q, porque o potencial, ela deve ser escalada. Dividido por essa distância, quanto vale essa distância, vamos observar, quanto vale essa distância em que eu estou destacando aqui? Quanto vale essa distância? Vale D menos A, ok? D menos A. Então, aqui embaixo eu vou ter D menos A. Isso tudo é igual a zero. É igual a zero. Então, eu teria que K2, observe que vou fazer a fatoração aqui, 2K vezes Q sobre A, é igual a K vezes Q sobre D menos A. Ok? Ó, mais, menos, deu menos, eu passei pelo lado direito, ficou tudo possível. Simplificando aqui, simplificando aqui, K vezes Q sobre D, eu vou ter que A é igual a 2B menos 2A. Passando aqui, passando aqui, passando aqui, eu vou ter que A, ok, A, vai valer 2B, ok? Então, eu vou ter que, essa vai ser minha expressão, a função de A, o A em função de 2B, ok? Então, vamos para o exercício 2, exercício 2 será calculado da seguinte maneira, vamos analisarmos o texto. Ele pede para calcular o trabalho, calcule o trabalho de uma carga, sobre, né, uma carga, ou sério mesmo, sobre uma carga, quem é que a gente trabalha com a galera, sobre uma carga Q de 3B, ok? A gente coloca os dados para facilitar a organização da resolução do problema. Ao deslocá-la de um potencial VA, observem ele, foi o primeiro a ser dado, de 10 volts, para outro, o VB, de 110 volts. Ok? Então, vai sair do ponto A para o ponto B. Qual a expressão que nós vamos utilizar? Observem que eu estou, eu estou no potencial mais baixo, para outro, mais alto. Então, ele vai realizar esse trabalho de A para B. Essa carga vai deslocar desse potencial de 10 volts, para outro de 110 volts. Então, o maturamento de trabalho é negativo, porque o movimento é forçado, ok? A carga é positiva, observem que o movimento é subida de uma, de uma ladeira íntima, de 10 volts para 110 volts. Qual a expressão que nós vamos usar? Aquela mais simples. Então, o trabalho de A para B é o valor da carga que multiplica o potencial de A, menos o potencial de B. É bem simples. Então, vamos lá. O trabalho de A para B, qual é o valor da carga? Vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6 volts, o potencial de A que valeu 100, que valeu 10, mesmo que menos o de B, que valeu menos 110. Então, eu vou ter o trabalho de A para B, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 6, vezes menos 100, certo? Então, eu vou ter o trabalho de A para B, valeu menos 300 vezes 10 a menos 6 joules. Posso escrever isso aí da seguinte maneira. O trabalho de A para B, igual a menos 300 micro joules. Valeu, moçada? Bem simples. Qual o significado físico? Observem bem isso que eu estou falando de vocês. Qual o significado físico do sinal de membros? É que o movimento é espontâneo e forçado. O movimento é o quê? Forçado. Beleza? Ok. Então, agora, nós vamos resolver o exercício número 3. Na aplicação direta do fórmula também. Então, vamos ler devagar para poder entender o que a pessoa pede. Temos uma carga, nós temos uma carga, desloca-se sobre um referencial elétrico entre os potenciais de 220 volts e outro de 20 volts. Então, ele vai de um potencial mais alto ou maior. Então, nós vamos ter exatamente o contrário desse exercício que a gente acabou. Aí, o movimento agora vai ser espontâneo. Ele pede para determinar o valor da tensão UAB e o valor do trabalho de deslocamento. Então, nós temos, para calcularmos o valor da tensão, qual o significado de tensão? Tensão é a mesma coisa que a diferença de potencial. Eu já expliquei aqui. Isso aqui é um termo técnico usado por engenheiros e técnicos das concessionárias de energia elétrica. Por exemplo, aqui no nosso estado, é DT, etc. Então, vamos lá. Qual é a diferença de potencial UAB? É bem simples. Então, o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Observe que o potencial do ponto A foi 220 volts, menos o potencial de B, que valeu 20 volts. Então, a diferença de potencial, observe que a diferença de potencial é BAB, vai dar 200 volts. Ok? Bem simples. Observe que é o positivo. Agora, na letra B, ele pede para nós calcularmos o trabalho realizado durante o deslocamento. Então, o trabalho de A para B é bem simples. É a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Ok? A diferença de potencial entre A e B. Vamos lá. Portanto, o trabalho vai ser igual. Qual o valor da carga? Vamos procurar o valor da carga. Ele não deu o valor da carga. Então, vamos sugerir aqui que seja uma carga Q de 10 volts. Bom, está sugerindo o valor da carga de 10 volts. Então, teria que o valor do trabalho vai ser uma carga de 10 volts que multiplica a diferença de potencial, que valeu 200 volts. Portanto, o trabalho de A para B, observe que o trabalho de A para B valeu 2 mil joules. 2 mil joules. Ou, o trabalho de A para B valeu 2 quilo joules. Ok? Está removido. Nós poderíamos aqui utilizar para calcular um valor do campo elétrico. Só para finalizar aqui, como eu calcularia o valor do campo elétrico? Eu poderia calcular? Poderia. O valor do campo elétrico, você poderia calcular assim. Pela expressão UAB é igual a D de AB. Qual é o UAB? 200. 212. Qual é a distância entre os pontos da AB? 10 centímetros. Eu poderia usar 10 centímetros e botar a resposta em volt, 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 centímetro ou simplesmente 0,1 metro. Então, você fazendo essa expressão, o valor do campo elétrico seria 2 mil volts por metro. Ok? Você poderia calcular também. Bem simples. Tenho um bom trabalho para vocês. Valeu. Tchau.